Tá com dificuldade em algum modo de jogo? Ou não aguenta mais ver aquela mochila de Cosmos lotada? Eu posso te ajudar. Entre em contato com o e-mail lauclover3.com e faça o seu orçamento. Fala, cavaleiros! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje eu quero trazer pra vocês as novidades da semana, né? Que chegam na quarta-feira, onde a gente bate um papinho também e tal. Tô gravando isso aqui 10 horas da manhã, espero que não saia muito tarde, né? Mas vamos... deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? E, antes de tudo, eu queria avisar vocês que eu continuo fazendo as lives, né? Então, se você quiser acompanhar, né? Só que eu sei que tem uns esquisitos aqui que só assiste Centseia. E saiba que lá a gente não joga só Centseia, entendeu? Então, vá se você curte me assistir, entendeu? Então, vamos lá, meus amigos. Seguinte. Deixa eu clicar aqui na parte de eventos pra gente dar uma olhada. O banner, vocês já podem ver, né? Que já até chegou aqui, que é o Afrodite de Sapuri. Inclusive, eu queria saber de vocês se vocês uparam. Esse Afrodite de Sapuri. Porque, sei lá, velho, o personagem chegou. Galera, meu Deus! É o monstro! Vai mudar o jogo! Aquele sensacionalismo todo, entendeu? E, no final das contas, eu, tipo assim, sinceramente, nunca vi no Galáctico. Sabe? Nem quando saiu, não vi também Jamiel. Se bem que eu não acompanho tanto mais, né? Mas, também, não usei, sabe? Até hoje, não vejo o personagem em lugar nenhum. Queria saber de vocês, como é que tá o Afrodite de vocês. Vocês têm ele upado e tal? Porque, sinceramente, né? Não sei, cara. De verdade. Parece que esse banner só não existiu, sabe? Ó, inclusive, lembrando que os serviços, eu tô com... Eu tô de férias da faculdade. Férias, né? Entre aspas, da faculdade. Essa semana inteira. Eu achei que era só até dia 4, mas é até domingo. Então, eu vou manter o desconto até domingo, tá? Nos serviços, se você tem dificuldade em fazer mangá, ou falta de tempo, por exemplo. Entendeu? Às vezes, não sabe fazer as lendas de cavaleiros aqui, completar todas as missões e tal. Cara, eu acho que tem umas 30 missões aqui. Entendeu? Não sabe como equipar cada personagem. Entende? Então, se você tiver interesse no serviço, pra você também que não sabe como equipar cada personagem. Entendeu? E aí tem dificuldade e tal, nas escalações. A limpeza dos cosmos. Entendeu? Mochila tá toda abarrotada de coisa. Então, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Tá? É o lauclover3.com Não é mais o contato 3, não. Porque o contato 3 não existe. Entendeu? E aí é só você entrar lá em contato comigo pelo lauclover3, arroba de e-mail.com E pedir o orçamento. Ah lá, pô, quero o orçamento do Centiceia, né? Porque faço tanto serviço no Centiceia, quanto no Black Clover. E agora eu tô começando no Nanatsu também. Porque, basicamente, essa última semana eu devorei o jogo e zerei o jogo em, tipo, poucos dias. Né? Foi na live infinita e tal. E aí eu zerei a história agora. Todas as histórias ontem com a galera. Então, tipo, eu devorei o game. Sabe? Então, meio que... Só você entrar em contato comigo. Beleza? Vamos lá, gente. É... Como vocês sabem, o Aspros, ele... Creio que ele já esteja no servidor de... De... No servidor... Chinês. Será que ele já chegou no servidor chinês? Servidor de teste, obviamente, né? Mas eu vou trazer um vídeo pra vocês. E o Toma... Né? O Toma de Ícaro. Ele já tá aqui pra gente, ó. No duelinho sagrado. Deixa eu até... Deixa eu até dar uma olhada. Porque a galera falou... Meu Deus! O assassino de deuses! O personagem incrível! Oh, meu Deus! Nem apareceu no Galáctico. Nunca apareceu. Tá entendendo, cara? Mais sensacionalismo, né? Isso aí é... É óbvio, né, cara? Mas é um personagem... Um típico personagem que eu gosto, né? Que tem, tipo, um ataque básico, uma habilidade e duas passivas, né? E tal. É, tipo, eu acho maneiro. Só que... O kit de habilidade, se você for ler, é bem bunda. Entendeu? Então... Vamos dar uma olhada, ó. Atinge o alvo causando dano físico igual a 120%. E aumenta permanentemente o crítico físico em 300%. E o efeito crítico em 10%. Removível. Nossa, ainda tem como remover, velho. Esse aqui canaliza todo o poder nos punhos e ataca o inimigo com força total. Causando 400%. E esse ataque é garantido como um crítico. Isso é legal. Enquanto isso, aumenta o dano final do ataque pelo próprio nível de... Pelo próprio nível crítico físico, né? Vezes 0,05. E marca o inimigo... E a marca, né? No inimigo dura uma rodada. Após o ataque, Toma se prepara pra atacar novamente a qualquer momento. Pra cada dois pontos de energia que cada lado usa, Toma inflinge e efeito de enfraquecimento... Ah, bem... Ai, cara. Nossa, que preguiça. No início de cada rodada, com base na proporção de PV atual de Toma, invoca diferentes fantasmas. Tempos antigos que herdam 80% do atributo do Toma. No caso aqui, se o seu PV estiver acima de 60%, você invoca Artemis. E Artemis, ela dá um ataque básico ali. Pessoal, tô dando uma pausinha aqui no vídeo só pra lembrar vocês de deixarem seu like, se você tá curtindo o conteúdo. Se inscrever, né? Caso você seja novo. E se você não quiser perder os próximos, ativa o sininho. Bora voltar pro vídeo. Pra cada dois aliados de ataque básico, Toma dá um ataque básico ao inimigo com PV mais baixo, com 50% de chance de impor com tensão de corrente ao inimigo. Em seguida, reduz a velocidade, que é a passiva, né? Aí tem ali também funde ao alvo a lua fantasma, que armazena 25% do dano causado pelo alvo e libera depois de finalizar a ação. E aí se tiver abaixo de 60%... não, pera. É, não, é exatamente. E quando tiver abaixo de 60% você invoca Marim, né? Que você recupera 40% do PV do Toma e passivamente ali compartilha 20% do dano tomado pelo Toma. E recupera 30% do PV restante da Marim para o Toma também, né? Além disso, Toma, ele, pelo que parece aqui, ele é imune, né? Ele tem tipo um imortal ali que pode ativar, né? E restaura 30% do PV. E aqui, depois que Toma ganha ações extras de outros, ele pode ganhar mais uma ação extra não conflitante. Esse efeito só pode ser acionado uma vez por rodada. Então ele pode pegar 3 ataques, né? Se você for jogar com, sei lá. Se você é esquisito aí, usa Shunwad, não sei, né, cara? Eu nunca gostei. Vocês podem ver que nos meus vídeos, cara, sei lá, desde que o personagem lançou, eu nunca sequer usei. Se eu usei, foi pra fazer uma palhaçandinha, entendeu? Foi pra gravar algum vídeo ou fazer alguma coisa em live e tal, mas eu mesmo usar, não. Não, porque eu sei que se eu for usar o Shunwad, o inimigo também vai. E aí eu não... Não, 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 não. Ah, gente, um personagem bem meme, sabe? Vamos dar uma olhadinha aqui também, ó. Cadê, ó? Festa do Castelo. Inclusive, o Jamiel, ele tá rolando? Ah, não, tá na etapa de inscrição ainda, né? Meu Deus, daqui a 4 dias, no caso. Nossa. Vamos ver se eu assisto o Jamiel desse mês em live com vocês. Vamos ver. Aí, ó, a gente tem aqui o eventinho, dando as peças da Sapuri do Tanatos, né? A Bel ou o JV já entraram aqui e estão pegando a asa do Tanatos, pegando entre aspas, né? Gastaram só o grátis. Deixa eu ver se... Com certeza... É, eles já fizeram, né? Inclusive, essa conta aqui do JV e da Bel é bem administrada, né? É 100% free-to-play, tipo, 0, 0, 0, 0, 0, 0 points, entendeu? E tá bem upada. E, basicamente, todos os cosmos que ele usa ali, né, na conta, é tipo, é as recomendações que a gente passa aqui nos vídeos, nas lives, entende? Então, é bacana, né, cara? Ó, o upskill aí do Afrodite de Sapuri, que nojo, né? Aí tem esse evento aqui que eu acho muito interessante, que você consegue uns fragmentos do personagem, né, específico ali, creio que do mês, ó, 25 tentativas e tal. Do mês não, né? É mais ou menos do mês, né? Dia 19 até o dia 17. E aí, basicamente, pô, se você ainda não tem o Ayora Divino, né, maximizado aí, você tem chance de pegar mais uma cópia dele aqui, né? Eu não sei se antes do Ayora Divino, é... Veio algum outro personagem. Não, eu lembro que veio, acho que veio o Doku clássico, né? Mas, além do Doku clássico e do Ayora Divino, eu não sei se veio outro personagem. Se veio, deixem aí nos comentários, né, pra gente... Pra eu, particularmente, saber, né, que eu realmente não lembro. Aí a gente tem aqui, ó, a Sukiyo, né, caixinha de reparo do Sukiyo. Aqui eles não mudaram mesmo, né? O jogo vai falir o negócio e não atualiza, né, cara? É uma coisa, ó, Pandora, cansada. Shunwadis, que todo mundo tem upado, tá entendendo? Shun Divino, que ninguém usa. Shijima, ah, o Shijima tá legalzinho atualmente por conta de um personagem que saiu, né? Shun Diário de Sapuri, que todo mundo já tem maximizado também. Cânon de Gêmeos, é, isso aqui vai ajudar mais a galera que tá começando a jogar agora, né? Que eu não acredito que tenha algum delinquente que vai começar a jogar agora, tendo um milhão de reparo pra fazer. Mas, no caso aqui, ó, reembolso de medalha. Inclusive, qual que é a skin mesmo que tá aqui? Ah, a skin do Death Toe. Deixa eu dar uma olhada no que que essa skin dá. Acho que eu ainda não gravei vídeo dessa skin. Se vocês pegaram aí, é, e quiserem entrar em contato comigo, eu agradeceria pra gente poder fazer um vídeo, né? Deixa eu ver o que que ela dá. Se der PV e defesa e... E resistência... Ah, PV. PV e ataque, né? Não é. É, eu lembro que eu usava o Death Toe como atacante. Botava ele com muita perfuração e muito nível crítico. E acelerava com o Defteros. Então, ele acabava sendo um personagem que... É... Deixava todo mundo lento, né? Na comp ali de... De Shion de... De Saga de Sapuri, com o Shura Divino e tal. Então, deixava o time muito lento. Então, né? Possibilitava o meu time todo passar. Só que ele também causava dano. Eu conseguia tirar, tipo, sei lá, velho. Papo ali de... Não sei. 30% da vida do inimigo. Aí, o Saga de Sapuri abriu o plano. Mais uns 5, 10%. Aí, o resto era só o... O... O Shura Divino finalizar. Entendeu? Combinho bem interessante. Vocês não testaram ainda. Vale a pena, cara. Aí, ó. Invocação temática. Total de gastos. E tem aqui... Os acessos mensais desse mês é qual skin? Ah, Manipuladora do Loar. Acho que é a segunda skin da Artemis, não é? É essa aqui, ó. É, é a segunda. É, ó. Tem o visual padrão. Ah, não. É a primeira, na real. Manipuladora do Loar. Confundi. Achei que a lua cheia do inverno tava como o primeiro skin dela. Mas não. Ó. Skinzinha, né? Que dá ataque cósmico aí. Dá PV. Dá 10 de velocidade. Eu não sei se as outras dão também. Não. Todas dão. Mas, pô. 10 de velocidade numa Artemis faz uma diferença. Ainda mais agora que tem o reparo da Artemis. E, tipo, ela é um personagem fundamental ali em relação ao dano. E não só um personagem pra te dar o ataque extra ali. Fazer com que outros personagens, né? Tanto dar o ataque extra quanto quebrar a defesa, né? Agora ela realmente bate mesmo. Porque ela bate em 3 inimigos. Cara, 10 de velocidade faz muita diferença. Porque aí te possibilita fazer, né? Uma Artemis... Mesmo sem duplo speed SS, você ainda consegue ter, né? Uma velocidade legal nela. Entendeu? Por conta da skin. Então, pô. Vale a pena, ó. Aqui deve... Ó, dano cósmico. Full dano cósmico. Então... Vale muito a pena, cara. Não perde o check-in desse mês, não, gente. É literalmente... Você... Jogar o jogo. Tá entendendo? Se você entrar todo dia pra pegar o check-in, você garante a skin no final do mês. Entendeu? Então, né? E a gente tem aqui a benção de renascimento com um novo cosmo, gente. Que é aqui o dano de meteoro. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Tem o burrifo da primavera também. E o Tassou Wanyawanga. E tem a Irene. Nossa, tem muito cósmico que chegou, cara. Nem tinha percebido. Vamos dar uma olhada, ó. Dano de meteoro. No caso aqui, ele dá velocidade, defesa cósmica e perfuração de defesa cósmica. Esse... Deixa eu ver. Perfuração... É que depende, né? Tem que ver quanto que dá de perfuração ali. Senão aí, às vezes, não vale a pena, né? Aí tem aqui, que é a mesma coisa, né? Onde vai te dar perfuração de defesa física. É tipo um cosmo gêmeo, né? Aí no luar, a gente tem o burrifo da primavera. Esse aqui dá PV 10%. Defesa física e resistência adonfísica. Lembrando, gente, que nos próximos anos, o cosmo mais utilizado, não sei que lancem um cosmo melhor que esse aqui, mas vai ser a lixia gelada, tá? Realmente, quando saiu, eu falei pra vocês, fiz vídeo pra vocês. Tipo assim, não tem como. No momento, não tem nenhum cosmo melhor que esse aqui se você quer que o seu personagem tanque mais, entendeu? Então, né, tá pra sair ainda algum cosmo em algum momento desse jogo que seja melhor que o lixia, né? Óbvio, né? Você não vai botar uma lixia num personagem que precisa ser extremamente rápido. Que aí vale mais a pena você colocar um cosmo que tem speed base. Mas se não precisa, meu amigo... Ó, esmalte ilustruoso. PV, PV e cura. Saori vai rir à toa com esse cosmo aqui. Mas quem usa Saori, né? Esse aqui, ó, dano cósmico mais 5%. Ataque cósmico, velocidade e acerto de status. Tem que ver quanto de velocidade, né? Mas, pô, o acerto de status aqui também, interessante. Às vezes pra aquele, pô, sei lá, pra um Saga de Sapule da vida, que precisa ser rápido. Às vezes precisa ter um acerto ali pra poder acertar aquela skill de controle. Não em combos mais rápidas, né? Que é só você usar o plano, spamar básico e é isso aí. Porque a intenção é desacelerar o inimigo. Mas, pô, se você vai fazer ali um que, às vezes, tem a necessidade ali, né? De acertar a skill ou algo do tipo. Porque eu acho difícil, né? Tem o cosmo aí. E temos também a Irene. Se nenhuma energia for consumida na rodada atual, aumenta permanentemente o dano em 40%. Até dois acúmulos. Com acúmulos máximos, ignora 10% da defesa. Pô, pra personagem que não gasta energia? Caramba! O único problema é que demora, né? Pra funcionar. Hoje em dia, as partidas são tudo... A não ser que você esteja usando e enfrentando uma compra de retranca. As partidas são decididas tudo na primeira, segunda rodada ali, estourando. Entendeu? E aí você tem um cosmo aqui que começa a funcionar a partir da segunda rodada. É meio, né? Meio bucha. Entendeu? Sinceramente, bem bucha. É. É, meus amigos. Essas aí são as novidades, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje. E se tiver interesse nos serviços, lembrando, tá com desconto. Então, entra em contato comigo aí pelo meu e-mail. Tá na descrição aí. E eu acho que amanhã eu posto vídeo pra vocês jogando com o Toma, né? Eu gosto de trazer o vídeo do personagem quando ele chega no servidor global, porque aí tá tudo traduzidinho, bonitinho, né? Quando eu traduzo ali a imagem do Google Tradutor, pode ter alguma coisa que fica equivocada e tal. E aí eu não curto muito, não. Então, em breve sai vídeo pra vocês aí, provavelmente amanhã ou depois de amanhã. Não sei se eu vou postar vídeo de Black Clover amanhã, ou de Nanatsu, não sei. Mas amanhã, gente, eu trago aí pra vocês. Beleza? Então, ó, muito obrigado, tá? Pela presença e pelo apoio. Não esquece de acompanhar a nossa live e... Mais tarde a gente tá de volta, né? Eu ia falar amanhã, mas tem a live, né? Então, é isso aí. Tamo junto, galera. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.